Muitas vezes quisesse tu ao mudar O teu pensar, o teu modo de agir E eu senti que de nada te atuou Foi tudo em vão, eu sei que foi ruim Mas uma coisa eu quero agora te dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução O meu Senhor estende as suas mãos Uma vez, outra vez Vai em frente, perdi um pouco mais Quem sabe onde é a moça? O meu Senhor estende as suas mãos Uma vez, outra vez Vai em frente, perdi um pouco mais Quem sabe onde é a moça? O meu Senhor estende as suas mãos E você és perfeita E quantas vezes quisesse então mudar O teu pensar, o teu modo de agir Sendo pelo lugar, Jesus quer te abraçar E eu senti que de nada te atuou É o teu modo de vão É o teu modo de não ser um modo É o teu modo de não ser um modo É o teu modo de não ser um modo Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Deus, Senhor, despede a sua vida Uma vez, outra vez Um pouco para lá Quem sabe onde é que É só que o chão vai desperdi Me dá para entender O que você quer Vem, volta, vem Essa é a porta Essa é a porta Eu nunca vou socar Porque eu nunca vou socar E eis aí que deixa a minha parada para vós Eis que se levantou com essa potestade nesse lugar Rebringuei a conta da sua que me dica o que comenta Mas eu, Senhor, estou contorno, levando a boca E digo assim que pedo os correntes E digo assim, Senhor, que quebrei uma maldição em várias pessoas Eu, Senhor, estou trabalhando com o rei de vós Lembra Camão do Que é? Não, não, não. Não, 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 não. Eles ficam assim. As portas do inferno. Eu ainda não acredito que a gente lhe deram. Essa reunião que fazem Ela se lembra do que é? Não tem que derrôo. Eu não escuto aqui na cara do pomo do que é sal. E a minha, lembra do pomo do que é? Você sabe? A minha presença não está. Eu nem tinha como o do que é? Você sabe? E não assim putuar a mim como deram Mas eu, Senhor, tenho visto o esforço de vós Alamã, que eu não estou com a maluquiação Tenho contemplado pessoas que oram Eu devo me comunicar com a maluquiação Tenho contemplado pessoas que já chutam Quebra a maluquiação Tenho contemplado pessoas que têm passado os mijinhos Tenho contemplado com a maluquiação E tenho visto pessoas fiéis nesse manto E mais digo assim Por isso, eu não deixo de estar aqui E vou continuar a trabalhar Para quebra a maluquiação Porque eu, Senhor, vou fazer um grande revolucionário Um grande revolucionário neste lugar Eu não vou acabar com o que vai Quantos não vão entender o meu mistério? Eu não vou acabar com o que vai 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 Quem está no Espírito vai compreender Nunca vai entender onder одного Você vai encontrar com o que vai Você vai encontrar com o que vai Você vai acabar com o que vai Você vai baixar com o que vai Eu não vou acabar com o que vai Ação Ah é! Não vou assalto Eu não vou responder Cola pra levantar. Pra levantar, levantar aqui nesse lugar, lembrava-se a qualquer outra iluminação. Enquanto jovem, eu vim resgatar, foi o seu,zinho que é o seu, porque Santa Lode pediu, jovens dessa localidade. Lembrava-se aay, nesse esse é a cultura? Lembrava-se, mas eu Senhor, eu sou maior do que eles, e eu me decreto como eles. Eu decreto levantar jovens. Eu decreto levantar jovens. E a igreja é o que ele é corjoso E eu fazer uma grande honra Levantou o coton E gravou a sobe E gravou a sacada E volei, volei, volei E meus filhos sobre eles Mas igreja minha Recebei agora Uma avançada Levantai a bolsa de mão Levantai a bolsa de mão Levantai a bolsa de mão Levanta o coton 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 Levanta com uma campanha Com uma cobertura no meu sangue E tipo assim Recebente me Recebente me Que a minha paz É minha graça de Barça Perse tua terra Obrigado por assistir! Apenas os meus olhos, a minha visão Eu quero ver, eu quero ver, aqueles que mais humilhados Apenas os meus olhos, a minha visão Eu quero ver, eu quero ver, aqueles que mais humilhados Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Apenas os meus olhos, a minha visão Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Apenas os meus olhos, a minha visão Eu quero ver, eu quero ver, aqueles que mais humilhados Vou voltar, voltar nos meus sonhos Vou voltar nos meus sonhos Quero olhar a altura Abrocha, abraça, abraça Abrocha pro outro, abraça pro outro Abrocha, abraça, abraça Abrocha, abraça Abrocha, abraça Esse é o seu Vem, tem, tem, tem Filho de daqui Abrocha o meu camão Abrocha, abra os meus sonhos A minha voz e a visão Eu não vou nunca fazer o que é Eu quero voltar Eu não vou nunca fazer o que é Eu não vou criar os seus olhos A minha visão Eu quero ver Eu quero ver Essa é a minha chance Eu quero ver Aqueles que estavam saindo de pé Aqueles que estavam rejeitados Como o nome, o nome da avalança Por isso meu nome, meu nome Nós voltamos, nem dizemos o teu nome Porque nesta noite O teu nome foi politizado E o nome do Vasco